Estou aqui na praça, deputado Valdifilho, entrando a passadinha conferidinha por aqui, deparei com essa figura, Raimundo Cirilo de Oliveira, cidadão que está na política na região desde o final dos anos 80, começo dos anos 80, na época que Valdifilho foi prefeito de Lagoa da Pedra, Lagoa Grande ainda não tinha sido emancipado e Raimundo Cirilo foi o primeiro prefeito, o vereador mais votado naquela eleição. E Raimundo, tudo bom, né? Tudo bem. Como é que está a nossa querida Lagoa Grande? Pois está bem, a Lagoa Grande, tu sabe, a sua cidade desenvolveu bem, portanto é uma cidade moderna, uma cidade decente, nós temos estrada, não é? Foi uma grande relevância para a nossa região. E então, com o crescimento de Lagoa Grande, Lagoa da Pedra também ganhou, porque a estrada que beneficia a Lagoa Grande, que é Lagoa da Pedra, porque Lagoa da Pedra vai bem perto de um município lá de Lagoa Grande. Quer dizer, com essa criação de cidade, a estrada beneficiou tanto Lagoa Grande, como a Lagoa da Pedra, os povoados grandes que tem no município Lagoa Grande. Você falando dessa estrada, né, que a gente tem como um grande feito do governo do estado do Maranhão, iniciou com Rosena Sarnei, foi passando os dois mandatos do atual governo. E, opa, e na época, eu lembro muito bem, em 87, 88, quando o empresário Antenor Moraes saiu colhendo assinaturas, uma baixa assinada, para que a gente conseguisse, através de Brasília, recursos para fazer essa estrada. E foi feito umas cabeceiras de ponte, umas aberturas, algumas coisas, mas a obra não foi feita, concluída, como a gente esperava. E agora é praticamente uma realidade, apesar de já ter alguns probleminhas, né, a gente sabe disso. E eu pergunto para você, lá, vocês estão lutando também para fazer a de Itaipave ligar Lagoa Grande ao município de Barra do Corda? Tamo, tamo sim. Nós temos um projeto aí para que Lagoa Grande interligue com Barra do Corda, a estrada que realmente desce de Barra do Corda para Carajaú. O lugar mais próximo que nós temos é a estrada que nos passamos da Cabiserra, que fica perto já de Lagoa Grande. A intenção dos governadores, os donos lá, é de botar Pirataipava, que beneficia mais gente na região, na região mais central, que tem muita produção, tem muita propriedade boa. Então vocês querem botar por lá, só que por lá é mais longe. E pelo São Mundo da Cabiserra se torna muito mais perto, muito mais fácil nós reparar para que essa estrada seja concluída. Aí, no caso, evita aquela rota lá do Sabonete, que é a divisa? É, se pela estrada passar em São Raimundo, ela vai passar beneficiando ali Lagoa do Encontro, Lagoa do Corpo, três Lagoas do Piraca, aí sai na rota de Barra do Corda, de Esperantinope a Barra do Corda. Raimundo, mas tudo tranquilo, né? Amigo, foi um prazer em ver com você, você faz parte da nossa vida em seu país, meu grande amigo. Nós estamos aqui no Lago da Pedra desde aqueles anos 70 e estamos por aqui. É isso aí. Esse é o grande Raimundo Cirilo de Oliveira, ele foi prefeito por Lagoa Grande e tem essa trajetória no meio político de lá. Foi um prazer em ver. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado.